Vem re, vem laxa, vem kika Vem fazer com o Vinícius Amaral, Aria Moção e Negopom Desse jeito, ó Meu pagode é massa Três delícias são de enlouquecer Curtindo o som da gueta É que tão afim de se envolver A re é gostosa A laxa é fogosa A kika é nebosa Mas ela é maravilhosa Relaxa e kika 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 Relaxa Relaxa e kika Relaxa e kika Relaxa e kika Relaxa e kika Relaxa pra cima Relaxa quem quiser Joga minha que me paga Se você paga Abraça a todos os fãs clubes Quem tem o forever, é o meu medo, respeito ao quinto E remate aqui que cê, 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 cê H, de zê, H, de zê, H, de zê, H, de zê, H, de zê É ver, tu priou nas tetas E agora eu vou dizer, agora eu vou falar A nova vem aqui me olhar, porque tá querendo me dar Três delícias, são de enlouquecer, curtindo o samba, gê, tê, gê Tão a fim de se envolver, a ré é gostosa A laxa é fogosa, a quica é nervosa, mas é maravilhosa Relaxa, riquita, relaxa, riquita, relaxa, riquita, riquita, relaxa, riquita Relaxa, riquita, relaxa, riquita, riquita, riquita Relaxa, riquita, 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 relaxa, riquita, relaxa, riquita, relaxa, riquita, relaxa, riquita, relaxa, pra cima Relaxa, riquita, riquita, relaxa, riquita, relaxa, pra cima Relaxa, riquita, relaxa, riquita, relaxa, pra cima E relaxa quem quiser H, Z, 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 Z H, Z, H, Z, 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 Z H, Z, H, Z, 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 Z H, Z, 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 Z H, Z, Z, Z Me chora no estado Segue o bolso mulher É o tempo Me siga no Instagram Me siga no Instagram